12h15, tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade, um homem ainda não identificado foi encontrado morto, enrolado em um tapete, coloca imagem na tela pra gente acompanhar, segundo a polícia, ele foi morto a pauladas, ele foi encontrado em frente a escola Januari Guimarães, lá no Monte das Oliveiras, zona norte da capital, e segundo informações da polícia, ele pode sim ter sido alvo de mais um acerto de contas por tráfico de drogas, o homem foi enrolado em um tapete e morto a pauladas, Marcia Lasmar, ele foi levado ao Instituto Médico Legal e ainda está sem identificação, olha só, olha só, aqui dá pra gente perceber a roupa que ele estava usando, isso é importante para os familiares tentar identificar de alguma maneira se é que ele tem familiares aqui na capital, havia a possibilidade dele estar envolvido com o tráfico de drogas, foi encontrado morto, segundo a polícia, a pauladas, enrolado neste tapete, ali no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, mais uma morte, Marcia Lasmar, que a gente traz pra o telespectador, uma morte brutal, que pode ter sido motivada por acerto de contas. E Amaral, além de ser motivada por acerto de contas, a gente também pode verificar que pode ser um recado, porque quando o cara quer só executar e acabar com a história, dá tiro, dispara um monte de tiros em direção à pessoa e acaba alvejando a pessoa com oito, nove, dez tiros. Nesse caso aqui, o homem, segundo aí as informações preliminares do Instituto Médico Legal, ele acabou morrendo a pauladas, enrolado no tapete, a gente estava agora mesmo conversando esse caso aqui, e isso indica inclusive tortura, né? Porque até ele morrer, alguma coisa deve ter acontecido nesse intervalo aí, inclusive indicando que ele pode ter sido torturado antes de vir a óbito. A polícia está investigando, é muito importante que se identifique quem é o corpo, pra que se possa chegar aos autores desse homicídio bárbaro, independente do que quer que a pessoa tenha feito, ninguém merece morrer desse jeito. A gente mais uma vez diz aqui, pena de morte não existe no Brasil, ninguém tem que morrer assim. Enquanto o Brasil tiver pena de prisão, a gente tem que submeter a pessoa à prisão e não morrer dessa forma bárbara, Amaral. 12h17, informação agora de Iranduba, você que está aí acompanhando a gente no Cacau Pereira, pode ficar mais tranquilo, porque o Sandro Nascimento Salvino, sabe quem é o Sandro, Marcelo Asmar? Traficante poderoso! Perigosíssimo! Perigosíssimo! Tocava o terror em Iranduba, ele e um comparsa acabaram presos ao lado da escola municipal Procópio Maranhão, lá no bairro São José, conhecido como o mutirãozinho do Cacau Pereira. Depois de uma intensa perseguição policial que começou no quilômetro 6, ali da rodovia Carlos Braga, que dá acesso à sede do município de Iranduba. Segundo a polícia, Sandro e o comparsa reagiram à bala. Mais de 10 minutos de troca de tiros, os dois acabaram feridos, levados ao hospital da cidade, foram recebidos ali, feitos os curativos, e depois encaminhados ao 31º distrito, integrado de polícia, o Sandro e o comparsa. Ah, Márcia... Tocava o terror. Era o terror de Iranduba. No momento em que a polícia chega, você vê como eles estão ali pra tudo, né? Recebem a polícia com bala. Estavam armados. Houve tiroteio. O resultado é que os dois acabaram feridos. Amaral Augusto, às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida pra nos levar à reflexão. E isso não acontece com o Sandro. O Sandro é cadeirante, podia refletir, podia pensar melhor da sua vida aí, mas não, ó. Aliás, ele não é cadeirante não, me desculpe. Ele tá ferido, tá com a perna ali machucada, olha ali, ó. Todo ensanguentado e preso. Aí a gente vê ali, ó, tá algemado pra trás, a gente vê uma situação como essa, e aí se questiona, se questiona a que ponto que a pessoa chega fugindo e a polícia no encalço há um ano e meio. Mas, comeu pela beirada, chegou no meio e prendeu os dois. Sinceramente, antes ele do que o policial. 12 e 19, você que tá em casa. Se ele não era cadeirante, agora é, Marcelo. Vai ficar, né, Amaral? Tá na cadeira de rodas, a verdade é essa. Vai ficar aí, amando na cadeira. Tá ferido. Reagiu a bala, a chegada da polícia. Se não fosse ele, era o policial. Quem a gente vai preferir? Sinceramente, a gente tá falando de um traficante que já matou muita gente em Iranduba, que tocava o terror no mutirãozinho, mas tocava o terror mesmo, meu amigo. A conversa dele é bala. A conversa dele é bala. 12 e 20, o que é que vem por aí, diretor? Márcia Lasmar trazendo uma dica pra você, que tá aí no Cacau Pereira, acompanhando o programa da comunidade. Obrigado pela sua audiência, Marcinha, com você. Pois é, Amaral, como sempre, eu tenho uma dica pra dar pra quem tá em casa, né? Seis em cada dez brasileiros sofrem com os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes hemorroidas. Sabe por quê? Varicel elimina as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, além de combater as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro pra fora, reduzindo os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel estaciona o crescimento das varizes existentes, combate o surgimento de novas varizes, diminui o inchaço das pernas e melhora a circulação. E não é só isso. Varicel também ajuda a regular o intestino, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. Em Varicel você pode confiar. Varicel, seu aliado contra os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogaria Santo Remédio e Flexi Farma. Varicel, você encontra em todas as farmácias com a garantia de qualidade de Vicom Farma Amaral. 12h21, olha só o domingo, foi de campanha intensa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na capital. Teve uma grande caminhada que faz parte da programação, não só aqui na cidade, mas em todo o Brasil. Solta aí na tela, diretor. Em média, 120 casos de violência contra crianças e adolescentes são denunciados por mês aqui na capital. A maioria é de abuso sexual. Cerca de 70% dos crimes praticados no ambiente familiar. Em relação aos nossos dados do CREAS, a maioria é intrafamiliar, são os pais e os padrastos que cometem essa violência contra as crianças e adolescentes. E ela acontece no meio sigiloso, onde ele é encoberto, porque muitas vezes são os pais que são os provedores e são os abusadores. E as mães, a família como um todo, de uma forma que poderia estar protegendo essas crianças, acabam se calando, porque elas precisam receber o alimento. Em 2013, a violência quase que dobrou. Foram mais de 5 mil denúncias feitas nos conselhos tutelares, CREAS e hospitais. Se tiver que caminhar legos e legos, se tiver que participar, quantas vezes for dessa campanha, diga não à violência sexual contra criança e adolescente, eu vou estar participando. Para chamar a atenção da população sobre o problema, a prefeitura lançou uma semana de enfrentamento à exploração de menores. Eu tenho esperança, sim, de conscientizar as pessoas que veem o abuso e que não denunciavam por comodismo, ou por medo, ou pelo que fosse. Elas precisam denunciar. A Secretaria Municipal de Assistência Social também vai intensificar o combate a esses crimes neste período que antecede a Copa do Mundo. A Copa precisa desse olhar apurado, porque durante a Copa nós vamos ter o trânsito de crianças, é um evento que vai envolver todas as famílias. E dentro do Comitê Local Integrado ProCopa, que é feito, coordenado pela Prefeitura, com o Governo do Estado, com instituições não governamentais, é claro que essa campanha é um carro-chefe e é um comitê que trabalha a garantia de direitos. E mais do que é especial, a gente trabalhar a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Especialmente nessa área da exploração sexual, que é um crime hediondo, horroroso, que a gente tem que combater. E nunca é demais lembrar você que está em casa, ligue 100, é o número de denúncia, 12h23. Agora vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, a gente volta já já. E agora vai para um rápido intervalo.